Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo, são 8h05 da manhã do dia 5 do 4 de 2024. O vídeo da organização do canal na descrição aqui desse vídeo, assim como o vídeo da lojinha do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, o volume ok para o lado fraco ali. Acontecimentos a gente teve pouca coisa, o PMI Global composto indo de 52,1% para 52,3%, lembrando, acima de 50% é expansionista. O Sean Packed assinando um contrato de R$650 milhões com a Petrobras. Em geral, a gente não dá atenção à assinatura de contrato, questões comerciais de operação nenhuma, mas aqui é bem relevante para o backlog dela. O backlog dela, se não me engano, está em 2 bi, alguma coisa, alguma coisa assim. Então, R$650 milhões é bastante dinheiro. A zorra generalizada na Petrobras ontem, sai prates, não sai prates, o mercadante cotado para assumir a operação ainda, sem clareza do que vai acontecer. E a mesma discussão com distribuir dividendos, não distribuir dividendos. Então, bastante espaço para mudança agressiva nas possibilidades da Petrobras. Mais importante do que isso, uma ingerência considerável do governo. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Pets, Aidux, AinfraCommerce, Açaí e dúvida. Duvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!